E aí rapaziada, beleza? Hoje eu vim aí rapaziada, um garapézinho aí, tentar pegar uns piauzinhos, já peguei uns dois aqui ó, esse teu pocinho, já dá pra ver aí que tem uns dois piauzinhos aí dentro aí, rodando aí, rapaziada é o seguinte, hoje eu vim tentar pegar uns peixinhos vivos aí, lambari, mas tá pegando piauzinho, peguei um lambarizinho só, mas capô, peguei uns piauzinhos aqui galera, depois eu vou pescar no outro rio, um rio maior ali pra frente ali, vou mostrar aqui pra vocês aí o garapézinho que eu tô aí ó, o garapézinho pequeno aí, a intenção mesmo é só de pegar umas iscas, é isso aí rapaziada, olha aí, tô usando calabresa de isca, e tá saindo um piauzinho aí, vou tentar pegar um aqui pra mostrar pra vocês aí, um lugarzinho bem rasmo, mas tem uns peixinhos já, ia conseguir capturar uns peixinhos aí, olha aí ó, saiu mais outro hein, do jeitinho que eu tô precisando rapaziada, pra fazer isca, pra tentar pegar um cachara aí, um peixinho de couro aí, uma jatoarana, olha aí ó, tamanho de espiauzinho, do tamanho certinho que eu tô precisando, tô fazendo as isquinhas aí, vai vendo aí que, uns peixinhos de couro, eu quase não peço peixe de couro, vou atar mais estucunaré, piau, outros peixinhos aí ó, já saiu mais um aí, depois eu vou mostrar pra vocês aí, o tanto que eu consegui pegar aqui, beleza? Joguei um tratozinho na água aí, eita, olha isso, pegou e escapou, Aê garotinho, olha aí, rapaziada, do jeitinho que eu tô precisando, olha aí, esse piauzinho lindo aí, tô pegando aí rapaziada, tô colocando esse baldinho aí ó, mais tarde eu vou tentar fazer uma pescaria de peixe de couro ali, mais na frente ali, e esse piauzinho vai me dar uma isca excelente, hein, olha isso, vou mostrar pra vocês aqui, olha aí ó, isso que eu já peguei, tô colocando eles vivos aí pra me tentar pegar uns peixinhos ali na frente ali, beleza? Mais tarde eu vou descer pra lá, vou mostrar o local pra vocês lá, um rio maior, esse aqui é um engarapézinho aí que eu tô pescando, tem um outro pra assim que desce pra cá, outro pra lá, olha isso, acabou de bater uma jatoarana aí, peixe bateu aí ó, peixe maior aí, vou tentar pegar mais, beleza? Vamos ver se sai mais uns piauzinhos aí, olha aí, mais outro, ô coisa boa, olha isso rapaziada, os piauzinhos já, num jeito de fazer uma isquinha aí pros peixinhos de couro, ó, já já, vou mostrar pra vocês aí, pegando a isca aí ó, olha isso ó, piauzinho, vou mostrar pra vocês aqui, pegando a isca aí, e mais tarde eu vou no rio ali, pra ver se nós conseguimos pegar um peixe maior aí, vambora lá, ae, e mais outra aí ó, e mais outra aí, ó, olha isso, rapaz, minhas isca hoje tá garantido hein galera, piauzinho aí ó, piauzinho show de bola cara, vai, coloca ali na biradinha aqui pra ver bem direitinho, olha isso, que peixe enxou cara, rapaziada, mais outro ó, esse é maiorzão hein, olha aí ó, tá só uma amiga ali, tô pertinho da estrada aqui, olha isso, outro piauzão bonito hein, tá dando uns bons rios hein galera, pra ver se, se eu pego mais uns aí, e desço lá pro rio, vai acompanhando aí, que vocês vão ver se vai piauz aí hein, hoje tá bom, dia calmo, e agora saiu um bonito, olha que coloração linda desse peixinho, piauzinho, que coloração linda olha, galera esse já tá muito maior, como eu tô querendo um peixinho mais menor, pra me fazer umas isca, pra me pescar um peixe de couro mais tarde, então esse aqui tá muito grande, então vou soltar ele, não vou levar não, porque eu tô preferindo pegar mais os pequenininhos, que os pequenininhos já dá uma isca certeira, esse aí, deixa ele descer sozinho, pra mim não machucar ele, outro piauzão top que saiu aí ó, calma rapaz, deixa eu te mostrar pra você ir embora, olha aí, que coloração top, bonitão hein, esse já tá um pouquinho maior, pra mim fazer isso rapaz, pra peixe grande de couro, então vou soltar ele lá, que eu tô pegando só os pequenininhos mesmo, não deu pra filmar o fisgando nele, peguei ele mais na viradinha ali ó, vou soltar ele aqui, vou tentar pegar mais uns aí, olha aí, você vê que peixinho bonito hein, rapaziada, olha aí o rio aí, que eu falei pra vocês aí ó, em cima da ponte aqui ó, olha aí ó, a curva que ele faz aí, eu vou pegar mais esse lado de baixo ali, ver se eu consigo pegar um peixinho de couro aí, com aquelas isquinhas que eu peguei ali atrás ali, embaixo aqui bate muito peixe aí debaixo da ponte, eu vou descer ali naquele cantinho ali, tá pegando os peixinhos aí, olha lá, da minha sorte aí ó, começou a chover, vai ser mais embaixo ali, de areia ali, lugarzinho bom, vamos ver se vai passar aqui, pegar algum peixinho ali pra mostrar aí, ó rapaziada, já acabei de arremessar pra baixo ali, tá ali a varinha, o menino tá armado aí, a expectativa agora aí, se vai dar algum peixinho aí, a foto que eu tô aqui tá meio ruim de arremessar, a foto que tem um matinho aqui, aí joga um anjo muito pra beirada aqui, o certo era mais lá no meio lá, qualquer coisa eu vou mudar de ponto, vou debaixo da ponte ali, se não der nada aqui, vou aguardar aqui um pouquinho aqui, se puxar algum peixinho aqui, eu mostro pra vocês aí, a vesquinha que eu peguei ali ó, mais atrás ali, pra tentar pegar um peixinho de couro aí, vamos ver se vai dar alguma coisa, um tempo tá meio dublado aí, ó, as nuvens carregadas pra chuva, mas, tem como correr né, se correr a gente corre pro lado da chuva, então, mas vai dar aí, se chover ou se vai dar algum peixinho, a gente vai ali, tá quietinho aí, pra com o peixinho pegar aí, mas entre ação e moto, vou fazer um piauzinho de um jeito, fazer isso aqui, peguei um maiorzinho gordinho, qualquer coisa eu posso fazer tudo isso, é isso aí, é isso que nós dei, é isso que nós dei, vou estançar um pouquinho, chupar uma laranjinha, já já eu volto de novo aí, pra ver, eita lasqueira, eita rapaziada, essa é bonita, escapa não filha, escapou, que ela... que ela... eita... Obrigado.